Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje, pessoal, vou estar mostrando pra vocês aí como tá cromando uma boca de corneta, tá? Vou estar mostrando uma boca preta, vou estar cromando ela de uma forma bem simples que você vai gastar pouco, tá? Então acompanha esse vídeo, não perca, fica até o final pra você aprender e você pode lucrar até dinheiro fazendo isso, tá, pessoal? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, deixa aqui o likezão, o vídeo tá crescendo mais e mais e o canal também, tá, pessoal? Então é isso, enrolação, bora pro vídeo? Então, pessoal, toda vez que você tem aí uma boquinha de plástico preta ou cromada mesmo, ou ela tá meio apagada, você tem uma pretinha aí que é pintar ela de cromado, quer cromar ela porque você não quer gastar aquela coisa toda. Bem simples, vai estar comprando um esplay aí, cromado se você já tiver ou outra cor se você quiser também, né, claro. Tô pegando sua boquinha, no caso aqui é uma nova, vou tá abrindo ela aqui, ó, tá, gente? E vamos pindar ela aqui pra vocês verem. Boquinha aí, ó, pretinha mesmo, normal. No caso eu peguei uma nova pra ficar mais de boa pra fazer. Tá vendo? Linda, porém eu quero cromar ela, né? Então o que a gente faz? Pega o esplayzinho aí, ó, no caso tô usando o cromado, né, pra ficar prata. Aqui a gente pega, sacode ele, bastante, bastante. A primeira espirrada, eu gosto de espirrar ela na madeira aqui, ó, ou no lugar que você vai pintando, que costuma ter bastante óleo, aquela coisa toda. O segredinho que eu gosto de fazer é o seguinte, ó, você pega, nunca já borrifa muito, é tipo dar uma sujada só, a tinta começar a grudar, tá vendo? Deu uma espirrada lá dentro também, ó. Tipo, tá feio ainda, porém, aí vai dar uma secada, e quando você for jogar mais, vai grudar direitinho. Lá de fora também, jogar tudo que eu já consegui jogar pra já ficar legal, tá vendo? Aí eu espero dar uma puxadinha aí, um minutinho e tudo mais, e pinto mais, tá? Passado o tempo aí que você achar bom, aí você pega, pega num lugar que não venta, tá, pessoal? Senão fica meio ruim. Aí você vai jogando, bem de levezinho, aos poucos, não jogando muito pra não escorrer, né? E o principal é a frente dela, que você tem que tomar mais cuidado. Lateral aqui, a gente vai jogando de ladinho assim, ó, porque senão fica aquela marquinha preta. Tá vendo? Jogando. Filé. Aí a gente pega o quê? Aqui embaixo, deixa eu dar uma jogada também, volta tudo. em volta de tudo. Depois que dá uma secada boa aqui agora, a gente vira ela pra pintar a traseira dela, né? Se você se importar com a estética de trás também. A parte aqui de trás, tá vendo? Fica bem preta. Ainda mais se for pra você vender pra algum cliente seu, é importante você dar uma pintada. Pelo menos um pouco, né? Não precisa ser perfeito aqui, não. Mas eu acho bem importante. Agora se for só pro seu uso mesmo, você pode estar pintando só a frente mesmo, e as lateralsinhas, ó lá. Pintou aqui a traseira direitinho? É o que eu gosto de fazer aí? Espera ela secar aqui agora, aí eu viro de novo. Dou só mais um retoque aí na frente, pode te dar uma machucadinha, né? Por ter virado bem rápido, tá vendo? Mas já fica show, ó. Até a traseira dela fica linda, ó. Aí passa um tempinho, acabou que ficou até top, porque não precisou nem de pintar. Mas vou jogar só mais uma borrifada aqui, só pra psicológico ficar legal. Então é isso aí, pessoal. Boquinha era preta, agora ficou cromadinha. Linda, tá vendo? Parece que saiu de fábrica. Bem fácil de você fazer em casa. Com um display desse aqui, você consegue fazer várias e várias bocas. Aqui na região costuma ser mais caro, tá vendo? R$35,00. Porém, dá pra você fazer muito. E umas bocas pratas dessa aqui, ó, costuma ser muito caro. Então tá aí, ó. Dá pra você cromar várias coisas do seu som, do seu carro, roda, calota. Mas vai que sua criatividade mandar. Fechou, galera? Tamo junto. Valeu! Então, galerinha, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se você for com dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários que eu vou estar te respondendo com o maior prazer, tá, pessoal? Então é isso. Obrigado. Até a próxima.